Pessoal, primeiramente um forte abraço a todos os inscritos aí no canal Pra quem tá chegando agora e não me conhece, meu nome é Rafael Pessoal, agora aqui pela noite, umas seis e um pouquinho Tá chovendo desde umas quatro horas, mais ou menos Aí é hora de botar comida pros cães, tá chovendo Olha como é que eu faço aqui, ó Pessoal, aí chovendo Pessoal, abre a porta, chamo eles A chanela tá ali comendo A venda tá desse lado ali, ó Tá um pouco escuro, mas dá pra ver A câmera tá focando aí, né, devido a claridade Então chovendo Não tem como colocar as bacias aqui do lado de fora Que nem vocês veem vídeo de manhã Então só abre aqui a porta Eu estou comendo Pra eles terminarem, você abre e eles voltam pro canil Então tá nesse tempo de chuva A chanela já tá aqui, terminando de comer Tá vendo, tá ali também Acho que já comeu bastante, né É mais Então é isso aí, pessoal Chovendo aqui, graças a Deus Perdi outro que chove Já comeu tudo, já Já Deixa eu olhar, já comeu Meu, só um terço Como o resto Então é isso aí, pessoal Um vídeozinho curto Os carros estão aqui Parrendo na janta Comendo na janta dentro de casa Pouco escuro A luz não pega essa parra A chanela já tá aí, terminando dela A chanela voltou pra comer o bela de novo ali A chanela terminou Quase, também Não, a chanela comeu tudo dela A chanela aqui comeu só a metade Então a chanela tá aí Então é isso aí, pessoal Os cães aí jantando dentro de casa Então se gostou Deixa o like A venda tá comendo mais lá de novo A chanela terminou, olha lá Limpinha, não é a chanela? Terminou A venda tá comendo de novo Então pessoal Se gostou Deixa o like Comenta Até o próximo vídeo, pessoal